O Poder Judiciário vive uma constante transformação enquanto o pilar do Estado Democrático de Direito. Como tem sido essa responsabilidade em relação no exercício e ao longo da história? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, Amarges, em mais uma edição especial direta aqui do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, na cobertura do 2º Congresso da Magistratura Mineira. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui um convidado bastante especial, o mineiro de Cristina, aqui do sul de Minas, palestrante aqui hoje, o ex-ministro, início do STF, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e também juiz da Corte Internacional de Aé Francisco Rezec. Ministro, obrigado pela participação aqui, é um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. Eu lhe fico agradecido, é um prazer para mim. E a você que nos acompanha, por favor, inscreva-se no canal da Magistratura no YouTube, e deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Ministro, o senhor nos brindou aqui hoje com uma palestra de encerramento do Congresso da Magistratura Mineira. E o senhor tratou aí de um tema o seguinte, a justiça enquanto poder no Estado Democrático de Direito, o projeto ideal e a realidade brasileira. Que abordagem o senhor apresentou aqui hoje? Foi uma lembrança, primeiro, de que a justiça não é um poder na maioria dos Estados Democráticos deste mundo. São poucos aqueles países em que o sistema, a ordem jurídica, a Constituição, deu à justiça essa prerrogativa de derrubar atos de governo e até mesmo leis do Congresso, em nome da lei no primeiro caso, da Constituição no segundo caso. Ou seja, é um poder constituído por pessoas não eleitas diretamente pelo povo a que a Constituição concede esse poder excepcional de censurar, em nome da lei, atos de governo e derrubá-los e anulá-los. E de censurar até mesmo, em nome da Constituição, leis votadas no Congresso Nacional. É uma situação, no mundo atual, é uma situação francamente minoritária. Isso acontece nos Estados Unidos, na América, no Brasil e em uns poucos outros países. Isso, enfim, dá aos juízes uma prerrogativa de grandes proporções, mas, sobretudo, uma responsabilidade muito grande. Ou seja, se fôssemos só pelo lado da prerrogativa, isso poderia levar ao ufanismo, poderia levar ao delírio de grandeza e, consequentemente, ao abuso de poder. Isso é o que tem que ser evitado. Esse presente que a Constituição do Brasil dá aos operadores do direito em geral deve ser encarado com contrição. Isso é um fardo que temos que suportar com todo o nosso empenho. Nós devemos muito mais ao restante da sociedade brasileira do que o restante da sociedade brasileira deve a nós. E temos que, enfim, fazer jus a tudo isso que a Constituição nos concede como poder e como responsabilidade. Historicamente, como tem sido essa responsabilidade, esse exercício? E nesse sistema de leis, sistema de presos, contrapresos, aí há um desequilíbrio na República? Veja, o nosso modelo foi a Corte Suprema norte-americana. Os fundadores da República do Brasil se inspiraram nesse modelo constitucional norte-americano e instituíram aqui uma Corte Suprema com as características fundamentais da Corte norte-americana. Mas acontece que no Brasil, por força da evolução da ordem jurídica, o sistema como um todo acabou dando prerrogativas maiores aos juízes, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, do que no modelo norte-americano. Por exemplo, lá eles não conhecem o juízo de inconstitucionalidade em abstrato. Ou seja, é sempre necessário que exista um caso concreto para que o juiz norte-americano, para que a Corte Suprema norte-americana se manifeste. Se não há caso concreto, não tem jeito de suscitar perante o tribunal uma questão constitucional. Eles não exercitam esse tipo de competência, que aqui é quase que o principal dentro do fardo de trabalho do Supremo. É verdade que isso produz na sociedade uma impressão de excesso de poder. Sim, na medida em que a Corte administre bem essas incumbências, ela não fica vulnerável a nenhuma espécie de crítica. Se hoje o Supremo é tão vulnerável, é porque ele nunca quis fazer o que a Corte Suprema americana sempre faz, adotar uma posição restricionista, de vez em quando dizer escute aqui deputado fulano, senador fulano, resolva isso politicamente aí no Congresso. Não traga isso para o tapete judiciário. Se o Supremo brasileiro agisse assim, com um pouco mais de restricionismo, ele não se exporia tanto à crítica que hoje é endereçada a ele por seguramente mais da metade dos brasileiros. Além disso, dar a impressão, além desse excesso de absorção de poder, por provocação naturalmente de membros do Congresso, isso dá às vezes a impressão de que o público leigo dá a impressão penosa e muito ruim de que o Supremo está sendo pautado pelo senador fulano ou pelo deputado fulano. Isso é péssimo, isso é péssimo. Eles dirão sempre, não, nós não podemos fugir do nosso dever de dizer o que significa a Constituição e são eles que vêm nos provocar. Mas é preciso levar em conta que se a Corte adotasse uma política um pouco mais restricionista, ela não se exporia tanto a essa crítica justificada de que ela está sendo pautada por membros do Congresso Nacional caracterizados pelo ativismo. Só me falta ver, eu dizia isso com alguma frequência, só me falta ver um deputado ou senador atravessar aquela praça em Brasília um dia para se queixar de que o presidente da mesa lá na Câmara ou no Senado não levou a sério o seu projeto de lei ou que tais ou quais colegas não aplaudiram o seu discurso. Para chegarmos ao extremo da caricatura, falta acontecer isso. Membros do Congresso Nacional quererem resolver no Supremo até as quesilhas mais mesquinhas da vida parlamentar. Agora, ministro, o público leigo, como eu, por exemplo, a gente avalia também que existem lacunas, omissões. Se o legislativo está se omitindo, negligenciando uma questão, o judiciário da sua parte não pode seguir a mesma atuada. Isso é previsto pela Constituição de 88. Aquela hipótese justamente em que a inércia do Congresso permite que o tribunal crie, pelo menos, um direito provisório para regular certas matérias que a Constituição deseja ver reguladas. Quando o Supremo faz isso, ele cumpre um dever constitucional. Nesse particular não tem como haver restricionismo. E tudo o que se espera do tribunal é que exercite com o máximo possível de bom senso essa função legislativa exercitada em circunstâncias excepcionais. E entre o projeto ideal que o senhor trouxe aqui e a realidade brasileira? Como é que essa relação... A realidade brasileira se distingue do projeto ideal justamente por isso. Porque, enfim, o tribunal se expõe demais à crítica coletiva pelo fato de não adotar essa atitude prudente que deveria fazê-lo chamar o Congresso à ordem, chamar o Congresso à sua responsabilidade, exortar os parlamentares a cumprirem os seus deveres legislativos em vez de dar a impressão de estar usurpando o poder legislativo e usurpando, vez por outra, o próprio poder executivo. É um filme que está em evidência, recém-lançado e biográfico parcial do cientista Júrius Robert Oppenheimer, o cientista da bomba atômica. Numa cena deste filme, determinado personagem faz uma crítica das coisas como estavam acontecendo ali nos laboratórios experimentais que conduziriam à invenção da bomba. E um dos cientistas replica dizendo mas o senhor não se dá conta de que o senhor está tratando com gênios. O senhor não está tratando com pessoas comuns. E o funcionário público afirma com muita sensatez que genialidade não é sinônimo de sabedoria. Essa frase me fustigou muito porque é o que eu tenho visto em alguns setores da cúpula do judiciário. Pessoas a quem eu admiro profundamente, não só pela sua erudição, pela sua integridade, mas sobretudo pela sua inteligência fulgurante, demonstrando que com essa inteligência não convive a dose adequada de sabedoria, de bom senso para administrar nas horas difíceis, enfim, certas situações que colocam em xeque o magistrado. E muitos foram levados por essa escassez de sabedoria a dizer coisas que agora são associadas às suas biografias e marcam doravante essas biografias. Enfim, é preciso valorizar, sobretudo, a virtude humana da sabedoria, mais do que a da inteligência pura e simples. Muito bem. Ministro, eu vou fazer um pequeno intervalo, eu gostaria que no próximo bloco, então a gente volta só a falar sobre esse tema aí, até avaliando a credibilidade, se o judiciário está perdendo ou ganhando mais credibilidade com essa situação, essas tendências aí. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para registrar o segundo congresso da magistratura mineira aqui em Ouro Preto. Estou começando com o ministro do STF, Francisco Rezé, ex-presidente da Corte, ex-juiz internacional da Corte de Aia, mineiro aqui de Cristina, no sul de Minas. Ministro, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos efeitos dessa situação, um pouco aí de turbulência envolvendo os poderes do Estado. A credibilidade do poder judiciário tem sido afetada com isso, mais ou menos? Sem dúvida. Nunca aconteceu em nenhum momento anterior da história de o Supremo Tribunal Federal ter sido exposto à crítica, à crítica às vezes virulenta, feroz, às vezes profundamente injusta, mas nem sempre injusta, de uma parcela tão expressiva do povo brasileiro. Isso tem a ver justamente com as circunstâncias em que a Constituição do Brasil coloca o Supremo, aparentemente no dever de atender a toda espécie de provocação que venha, por exemplo, de membros do Parlamento e a questão daquilo que tantos e tantos brasileiros neste momento consideram uma usurpação por magistrados não eleitos pelo povo de funções que o voto popular concedeu aos legisladores e aos governantes. Em determinado momento político, em determinadas circunstâncias político-ideológicas, o governo ou o Congresso pode ficar temporariamente satisfeito com isso, porque a tendência do tribunal dá satisfação a esta ou aquela das outras instituições políticas de governação. Mas isso... Eu respondi a alguns alunos quando perguntavam se esse protagonismo tem algum mérito, se isso é uma coisa boa. Ou seja, se há a presença tão intensa do poder judiciário na telinha. Eu dizia, em caráter definitivo, isto é péssimo, isto é um desastre, isto não é o que a Constituição deseja. Mas, dizia eu até alguns meses atrás, mas, diante do poço de relativo descrédito em que mergulhou a classe política, isso, no curto prazo e provisoriamente, pode ser uma coisa boa. Pode ter sido diluído, né? Exato. Dá para absorver essa situação em nome daquela teoria tirada do direito penal, a do estado de necessidade. Vamos tolerar um mal menor para evitar, em determinado momento, o mal maior. Enfim, agora, é sempre bom insistir em que, em caráter definitivo, isto não é bom, isto é um desastre. Isto é a negação da previsão constitucional da coexistência harmônica e construtiva entre os três poderes, os dois eleitos pelo povo e este técnico isento, não eleito, mas investido legitimamente por um sistema de avaliação do mérito, nessa função sensória dos demais. Por outro lado, ministro, tem outro poder tão fiscalizado quanto o poder judiciário. CNJ, a Corregedoria, Ministério Público, advogados, enfim, dois milhões de advogados, as partes, imprensa, enfim. Esse excesso de controle tem a ver com alguma desconfiança ou faz parte daquela falha da natureza humana? Não, não, isso é normal que aconteça, ou seja, na medida em que a justiça do Brasil exerce um poder, ela é controlada não só administrativamente, financeiramente, mas politicamente também. Ou seja, muito daquilo que é dirigido à cúpula do poder judiciário como censura tem a ver com esse direito que se tem numa democracia de não concordar com o que vem sendo essa ou aquela tendência da alta administração da justiça. E a respeito, então, dessa importância da fundamentação dessas decisões judiciais, isso pode evitar abusos? A fundamentação das decisões. Sim, a razão pela qual tomou-se aquela decisão. Ah, sim, sim. Não, a fundamentação é sempre necessária. Ela, às vezes, é pouco convincente, sobretudo, do ponto de vista de quem não sai contente de um determinado contencioso, de um determinado embate judicial. Às vezes, tudo sai descontente, né? É. O normal é que isso aconteça em termos respeitosos. O normal é que isso aconteça à luz da ideia de que existe um velho ditado que a imprensa, às vezes, vocaliza, no sentido de que decisão judicial não se discute e cumpre-se. Quanto ao cumpre-se, tudo bem, é inevitável. Se se decide não cumprir, o braço forte do Estado cai em cima do recalcitrante. Mas quanto ao não se discute, isso é uma rotunda tolice. Discute-se, discute-se, sim. E o sistema recursivo brasileiro, tão cheio de meios, de caminhos para se discutir em mais alto nível a decisão judicial, permite isso. A crítica da decisão judiciária, mesmo feita por quem não é parte, mesmo feita por quem não recorre, mas por quem observa, por quem toma conhecimento da coisa. É mais do que legítima. De modo que a decisão judicial não se discute, não se comenta, é de uma idiotice bovina. Comenta-se, discute-se, sim. Tanto é que você tem recursos, milhares de recursos, né? Agora, cumpre-se na medida em que não se tem alternativa, porque isso faz parte do jogo democrático. Ministro, o senhor está participando aqui desse segundo congresso da magistratura mineira, né? Qual a importância disso, dessa discussão, desse aprimoramento, aliando aí conhecimento jurídico, conhecimentos com... dialogando com outras ciências e também a cultura, a história aqui, ouro preto, né? O que é importante nesse aprimoramento para o magistrado e para a magistrada? Eu cheguei no dia mesmo do início dos trabalhos, na noite da quinta-feira, e acompanhei todo o congresso, todos os eventos do congresso, e poucas vezes na vida vi uma coisa tão enriquecedora, tão rica e tão enriquecedora. Da primeira palestra que foi feita pela ministra Suzete Magalhães, do STJ, até a última, anterior à minha, feita pela juíza federal do Rio de Janeiro, doutora Isabela Ferrari. Exato. Tudo muito bem fundamentado, tudo resultando aí de um trabalho de preparo e de conhecimento de causa que me impressionaram vivamente. A doutora Isabela Ferrari falou sobre a inteligência artificial e respondeu a essa pergunta tão provocativa. pode-se conceber um robô juiz, pode-se conceber o exercício da judicatura confiado a uma máquina de modo sofisticado, preparada para... Enfim, não, não se pode, mas chega-se muito perto disso, na medida em que se vê que a inteligência artificial pode realizar inúmeras funções que hoje dependem de um trabalho humano desproporcional ao resultado. Ou seja, aquilo... Quando eu defendi a minha tese de doutorado na Universidade de Paris, no ano de 1970, a cada observação do orientador, que foi o professor Jorge Vedel, no meu caso, eu tinha que refazer o texto todo na máquina manual. Enfim, era um... Hoje, um pesquisador universitário prepara uma tese de doutorado ou de mestrado com uma facilidade incrivelmente maior do que aquela que se exigia no passado por força do quê? Da informática. Há muitos anos, quando eu cheguei ao Supremo como secretário jurídico, como assessor... Cada ministro do Supremo tinha, na época, um único assessor. E eu fui para lá em 1970 como assessor do ministro Bilac Vinto, logo depois do meu doutorado na Universidade de Paris, e voltei a ter contato, então, com Ariomar Baleeiro, que era um membro daquela pequena confraria de ministros supremos saídos do Congresso Nacional. E Baleeiro me explicava, ele que era um homem futurista nas suas preocupações, ele tentava me explicar e me explicava realmente o que era a diferença entre informática e cibernética. Informática é esse aparato incrível de informações que a máquina concentra e a rapidez alucinante com que ela te proporciona a solução dos problemas. Mas, nesse sentido de... Por exemplo, você escreve um texto de duas mil páginas e, ao final, se dá conta de que confundiu a citação de Francis Bacon com a de William Shakespeare. Então, você ordena a máquina que mude imediatamente Shakespeare para Francis Bacon e ela faz isso em dois segundos. Isso é a informática, a coleta de dados. Agora, a cibernética, dizia Baleeiro, é algo diferente, é algo mais sofisticado, é o verdadeiro cérebro eletrônico. Isso que se chama hoje de inteligência artificial, teve o seu embrião naquilo que nos anos 60, 70, chamávamos de cérebro eletrônico. Você alimenta a máquina com todos os dados correspondentes, por exemplo, a biografia dos ministros do tribunal, as circunstâncias deles, como foram parar lá, quem os indicou, o que eles já escreveram sobre esse tema, o que eles parecem pensar sobre... E aí você joga todos esses dados na máquina e ela gira lá e te dá uma previsão do resultado do julgamento. Isso é o cérebro eletrônico, isso é a inteligência artificial, assim hoje chamada. E é a isso que estamos chegando, mas como provou a doutora Isabela Ferrari, não dispensar, o juiz não será, a judicatura não será, nas próximas décadas, uma daquelas profissões que perderão sentido, que desaparecerão do mapa. Seja informática ou cibernética, ambos são do admirável mundo novo. Muito bem, eu conversei aqui com o ministro Francisco Rezek, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também ministro do Supremo Tribunal Federal, juiz da Corte Internacional de Aia, que deu uma aula para a gente aqui sobre essas responsabilidades e compromissos do Poder Judiciário com o Estado Democrático de Direito e com a realidade brasileira. Ministro, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu lhe agradeço. Muito bem, agradecemos também aqui a você, e quem quiser saber mais, rever esse programa, pode ir aos canais da Amaz no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.